e hoje vou estar respondendo a pergunta do César Crison que ele fez no RB games responde mês de julho você também pode ir lá na aba da comunidade do RB games e fazer a sua pergunta então fica comigo após a vinheta e confira eu sou o Rodrigo e você está no canal RB games então o César Crison ele pediu lá para a gente tá tá fazendo um vídeo e mostrando a tecnologia Game Scope que é uma tecnologia da Valve eu tô aqui na Wiki do Art Linux tá bom como o Art Linux é o sistema operacional que eu uso vai ser o sistema operacional que a gente vai fazer esse tutorial é só uma coisa eu não tenho o jogo que ele pediu Bully é eu não tenho esse jogo não vou estar mostrando nesse jogo eu vou estar mostrando aqui tá pessoal e eu não vou estar fazendo comparativos tá bom é a gente vai ver se o jogo se o jogo melhorou de desempenho qualquer jogo que eu escolher aqui a gente vai estar fazendo isso para ver se realmente melhora o desempenho ou não a Rodrigo o porquê que você não usa esse essa tecnologia pessoal porque eu não tem eu não vejo a necessidade com o hardware que eu tenho então meu monitor é 1080 eu consigo rodar os meus jogos numa taxa de FPS agradável a 1080p tá bom então com o hardware que eu tenho é se você não não sabe né eu tenho um CPU Ryzen 5 5600X com uma RX 6600 tá e eu tenho 32 GB de memória RAM DDR4 a 3200 megahertz e ele nos NVMe eu acho que o básico é isso né que precisa saber tá bom e uma placa-mãe B550 tá bom então com esse hardware um hardware como vocês podem acompanhar nas lives ou nos vídeos que eu faço de jogo eu consigo uma taxa agradável de 72 FPS a 1080 porque 72 Rodrigo porque o meu monitor é de 72 Hertz então teoricamente tá bom bom pessoal teoricamente eu não adianta eu rodar sem porque o meu monitor está jogando na tela para mim 75 Hertz né 75 FPS tá bom a controvérsias e e não controvérsias tá bom uma discussão que eu não quero entrar e eu gosto de jogar a 72 para quem não conhece tem uma teoria que quando você tem uma o você utiliza o FreeSync o FreeSync no Linux é bom você limitar 3 FPS a menos para que o FreeSync trabalhe no modo legal aí tá bom se a gente procurar aqui games scope vou colocar assim a gente tem um github da Valver tá que é oficial né como como todo mundo sabe o game scope é uma tecnologia da Valver onde é um gerenciador de janelas de sessão do Steam OS na verdade ele é mais conhecido assim como um compositor tá bom pessoal se a gente ver aqui o game scope é um micro compositor anteriormente comecei conhecido como Steam com PMGR eu não conhecia isso não tá em caso de uso de sessão incorporado game scope faz a mesma coisa que o Steam com a mais com menos cópias extras de latência então depois você pode estar dando uma olhada se você quiser construir ele né a partir daqui vamos ver se ele tem tags ele tem tags a última tag foi semana passada na versão 3.14 deixa eu voltar para cá então se você quiser construir é só você buildar ele aqui ó você vai copiar esses comandos aqui ó essa é simples tá você copia o comando todo e joga no seu terminal a instalação mesmo está ao menos se build tal projeto é só você ir copiando e aqui tem alguns atalhos né é super que a tecla de Windows né todo mundo conhece como Windows mais F você vai dar um full screen enfim enfim tá e aqui exemplo para o x11 ou para o Eiland desktop né e tem mais informações aqui esse game scope ele tá presente no nos repositórios do alpine do art linux do art linux 32 bits art linux e aí ele diz assim que é um compositor e é isolado adaptado para jogos que oferece suporte a muito mais recursos centrados em jogos como falsificando a resolução então o que que é isso você vai pegar uma resolução de 720p vai rodar o jogo em 720p e na tela ele vai estar mostrando uma resolução de 1080p tá bom é na verdade isso é um upscaler usando super resoluções a md fidelet fx ou o nvidia image scaling tá bom e aí ele fala um pouco das da instalação a gente vai fazer o modo mais prático aqui ele tem os requisitos que é o para quem tá com a md é o mesa 23 ou maior Intel mesa 21 ou maior e nvidia você tem que ter o drive proprietário da nvidia ou maior né o que em 15 e você você tem que ter esse parâmetro de kernel nvidia menos drm ponto mod 7 se você clicar aqui em parâmetros de kernel você vai ter uma explicação de como tá fazendo isso mas você pode estar lá no grupo vamos vou dar só um exemplo aqui tá como você pode fazer isso você pode dar um sudo deixou aumentar aqui para você ver nano barra etc default eu tô confundindo com um débio e a poppt default group vamos dar um enter vamos ver pronto e você colocaria ele aqui ó log level igual a 3 aqui no meio você colocaria esse parâmetro esse parâmetro de kernel aqui ó nvidia mod 7 igual a 1 vou copiar vou colar aqui ó e pronto tá é assim que você faria e aí você daria um ctrl x ctrl s eu vou apagar aqui porque eu não vou pô nem eu não fazer graças a deus x sim entre e aí eu salvei e aí você teria que dar um update grube tá bom só para ele atualizar lembrando que no artilino que você se comando aqui ele é diferente é que eu fiz um ilhas best rc aqui ó eu criei um ilhas mas o comando todo é esse aqui ó você pode pausar o vídeo e tá copiando o comando aqui ó vou jogar aqui no terminal só para vocês verem aí melhor o comando é esse vai fazer fazer a mesma coisa tá bom esse comando aqui é para quem tá com efei se você tiver só com lega se você tira o efei aqui tá bom só então eu acho que as informações que eu tinha que dar para vocês são essas né vamos lá como que a gente vai instalar esse cara ou você faz essa instalação essa instalação é para qualquer distribuição tá ou você pode pegar do na verdade nem é do auro vamos abrir um terminal novamente eu sempre fecho né vamos lá eu vou dar um sudo pacman pacman menos s game scope tá e pronto no art linux está no repositório já oficial não precisa de entrar no auro pronto ele vai instalar o libx vai instalar algumas coisas ali beleza é pessoal esses requisitos que ele me diz aqui ó eu tenho tá o meu mesa é o novo 24.2 só né na verdade então instalado o que que eu posso fazer eu vou abrir a minha steam nós vamos vir aqui ó vamos vamos voltar aqui deu uma sessão de desktop aqui ó a parte aqui ó o comando a seguir irá executar o super super tux cart usando o game scope e força uma resolução de 1080 a 60 fps ele tá usando simplesmente o game scope na resolução isso aqui seria para você jogar no no seu terminal na steam você pode forçar a execução do steam usando o game scope usando o seguinte comando game scope menos menos comand o menos e freg diz alguém escopo para ativar a integração com steam então ele pode integrar integra aqui é você também pode executar jogos do steam usando o game scope adicionando o seguinte opção de inicialização dos jogos então pessoal aqui é o seguinte você pode abrir a steam ativando o game scope ou você pode aplicar dentro do jogo vou escolher um joguinho aqui eu vou pegar o biomutante que eu tô jogando então você viria aqui ó em propriedades e colocaria aqui mas a gente vai abrir o jogo primeiro para a gente ver quanto que ele tá rodando de fps e depois a gente vai fazer o teste aí aqui em nota ele diz o seguinte ainda é necessário que você defina sinalizadores como resolução fps etc ao iniciar a partir do steam caso contrário game scope será iniciado como uma resolução incorreta você pode fazer isso da mesma forma em um terminal por exemplo você pegaria este comando aqui ó e adicionaria aqui tá bom essa é uma opção aqui é no vinho tá ele tá dizendo aqui ó ele vai opa ele vai cadê ele vai abrir o o super tux tá ele vai pôr essa resolução e de flat pack se você quiser instalar o o o o game scope pelo flat pack você vai usar esses comandos aqui e agora pessoal aqui embaixo o aumento de escala que é o um loop scale o f é igual a fsr ou o fnis esse lisa nem eu não não entendi é sinalizadores né é flex né sinalizadores podem ser usados para aprimorar jogos usando o amd fidelity fx super resolution 1.0 ou nvidia nis ele diz nis ali né mas eu acho que nem nis não nem eu acho que não é lis não mas enfim respectivamente você também pode usar o s para inteira inter interger para o piscale inteiro ou s stretch para dimensionar o estrelamento então vamos lá deixa eu ver aqui hdr tal cara é vai ter várias opções que você já tem flat pack e me ó corrupção tem várias opções tá pessoal então isso aqui é se você quiser executar já alguém me escopo ó no seu sistema tá também tá enfim isso aqui nós não vamos entrar muito em detalhe não eu vou eu quero pegar esse cara aqui ó a gente vai fazer um upscaling nós vamos usar o game escopo menos r o menos h que é 720 ele vai rodar em 720 para 1044 a gente pode usar essa essa esse upscaling aqui ó de 720 para 1080 tá bom a gente vai redimensionar para 1080 mil pode utilizar o fsr mas a gente não eu acho que a gente vai fazer sem nós vamos fazer alguns testes aqui eu já abri aqui ó o mutante eu vou colocar aqui ó para vocês verem as configurações de vídeo tá tudo dessa forma aqui ó é assim que eu vou jogar que eu tô jogando tá bom é assim dessa forma que eu tô jogando eu vou continuar ó ele tá rodando tá 30 72 mas vocês estão vendo que ele não tá chegando a 72 pessoal eu tô tendo uma perca absurda aqui com o bs eu tô jogando esse jogo a 72 travado tá mas ele eu desbloqueei o fps aqui ó ele nem tá chegando a isso tá porque estraveu o bs por causa do bs que eu tô capturando tá tem jogo que não tem jogo que não coisa muito tem jogo tem jogo que pega bastante né deixa eu ver aqui eu vou parar aqui ó então vocês estão vendo ó aqui nessa região aqui ó ele tá rodando 65 e 70 entre 60 e 70 tá bom é a meta que nós vamos achar aqui ó vou sair sair direto para a hora de trabalho e agora eu vou fazer sem o fsr para gente ver tá então eu vou eu vou jogar ele de 720 para 1080 ó vou copiar até aqui ó vou copiar vou vir aqui ó opções do jogo propriedades eu vou colocar esse comando todo aqui ó eu vou colar aqui para ver do jeito que tá né vamos ver ó desse jeito ele foi que eu que eu peguei ó pessoal tá vendo e eu acho que tá dando para vocês verem aí e bugou eu vou tirar o menos f de fsr e vou deixar só o menos menos ó agora ele foi só que ele não tá pegando e não tá pegando em fullscreen pessoal ele tá pegando mais que a minha tela eu acho que eu tô fazendo errado aqui ó desculpas né eu acho que aqui é 1080 não é 1044 nem 1080 né na onde 1044 é é 330 não é isso eu tô fazendo errado vamos jogar aqui vocês viram que com fsr deu problema tá para usar o o fsr acho que envolve um monte de coisa agora sim ó ele pegou na resolução vocês estão vendo que tá meio esse jogo toda vez vim aqui em configuração vídeo tá em tela cheia janela sem bordas vou aplicar aqui aqui para a gente ver aceitar e ele é ele ficou um pouco estranho assim né janela e aplicar ele não fique full screenman tela cheia e aplicar ele não fica em tela cheia pessoal um pouco e aí né mas enfim vamos lá vou continuar vocês percebem que o vocês percebem que o gráfico parece que ele tá um pouco mais esticado né eu já percebo o borrão vamos voltar lá onde a gente eu tava inicialmente e teoricamente na minha opinião deu uma esticada no gráfico gráfico ficou mais embaçado e eu na minha opinião eu vendo aqui tá pessoal tá nítido não tá tão nítido mas aí o fps ó aumentou um pouco sim 74 73 ó ó 60 então a diferença é muito pouca sabe só ó eu vou voltar aqui vamos sair vamos ver um outro jogo aqui que a gente talvez a gente consiga vamos só eu resolvi abrir o falou de quatro aqui porque o crash lá que eu ia abrir ele só roda até 60 então então pessoal ó eu não falei no outro jogo mas meu fps tá aqui em cima tá aqui ó lá em cima lá tá bem pequenininho é eu desabilitei o mango rude para não ter ruim tá bom então vamos lá aqui parado aqui ó parado aqui eu dei um giro aqui na câmera 170 e 170 fps nós vamos aplicar aqui o fsr nós poderíamos também aplicar esse esse game scope aqui menos menos steam né que é o que ele fala para a gente aqui vamos fazer esse teste aqui ó vamos fazer esse teste aqui vou aplicar ele aqui direto no jogo vamos ver aqui sem sem fazer o upscaling né ó game scope menos menos command vamos aqui abrir percebes percebes percebas pessoal que a tela aqui já ficou aumentada já ficou bem grande ó eu eu acho que aqui olha só que ele tá colocando para mim eu não mexi tá a e a resolução tá no ultra vou fechar aqui ele tá colocando 1280 por 720 então ele já tá me fazendo o upscaling ele tá me ele tá me mandando ó e ele não abre e ele abre em janela vamos lá que tem uma tecla aqui deixa eu dar um tab aqui ó eu tenho uma tecla de atalho o super menos n não cadê cadê o fsr upscaling onde que eu tinha visto é aqui ó é super menos f vamos ver super f eu acho que ele não deu não deixa eu abrir o jogo para gente ver você tá vendo que ele fez o upscaling tá pessoal ele já fez automático de 1080 só que ele tá me limitando a 60 fps eu vou sair vou sair direto mas vocês viram que ele fez o upscaling a gente pode aqui vamos dar uma olhada aqui ó a já sei aqui ó pessoal eu coloquei junto tá lembra de dar um espaço e aqui é 1080 1080 tem que dar um espaço aqui também senão não vai funcionar tá porra o bagulho ficou grande para caramba agora nem ó eu vou vir aqui opções e ele tá em widescreen modo janela não sem borda e era para ficar vou dar um jogar aqui para gente ver o que vai acontecer ela ficou grandão ó pessoal negócio é o seguinte vocês viram que ficou que ficou grande né a resolução tá maior eu vou sair aqui é se você eu vou parar para pensar alguém me escope ele limita tá bom pessoal as 30 e a 60 bom então pessoal vou fazer o seguinte aqui último testezinha aqui para gente fazer tá é vocês viram que o que o game escopo ele vai limitar o fps a 60 porque eu acho que a tela do do game do o game escopo foi feito por steam deck né então a tela lá do steam deck acho que ela não passa de 160 né ó o que que eu vou fazer eu vou pegar esse comando aqui ó que seria para steam game escopo comand ó vou copiar seria o comando que ele já vai fazer tudo automático para steam eu vou colocar aqui olha só o que que eu vou adicionar o menos b que é para ele em fullscreen tá bom vou colocar aqui ó game escopo espaço menos b e se você quiser se limitar você colocaria menos r a espaço 40 vamos 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 fazer o teste 40 e eu vou colocar aqui o meu game mod para gente é que game mod não é mano ou rude bom vou colocar assim e vamos ver isso aí pessoal você tem que dar uma lida ali no 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 github nessas páginas aí e tá dando uma uma conferida né porque tem vários comandinhos agora ele abriu vamos aqui opções ó ele tá abrindo em 1280 o 720 agora ele abriu em modo janela só que ele não deixa eu colocar vou jogar aqui ele não deixa colocar em tela cheia isso que tá me me irritando ó vamos só ele tá falando aqui que o que o game escopo falou e falhou em algum lugar que eu tenho um um vulcan ruim mais ou menos isso tá eu vou dar um ok eu vou cancelar na verdade eu acho que alguma coisa dessa aqui que eu coloquei aqui ó vamos tirar o menos b para gente ver ou vamos tirar o mango rude possa ser que ele tá dando confundido aqui com o mango rude tá bom ele coisou aqui vou jogar ele foi tá vendo o mango rude tá confundido no comando então eu teria que habilitar o meu mango rude no sistema mas eu não habilito tá bom eu não deixo o mango rude no meu em vai realmente eu deixo meu mango rude para mim por automático e eu é um é um diferencial meu e ele ficou em modo janela tá pessoal e ele tá limitando a 40 fps ali tá vendo só que ele tá fazendo upscaling vou eu vou sair aqui novamente eu vou fazer mais um testezinho aqui esse menos b não tá funcionando né eu vou apagar ele não tá funcionando e o menos r eu vou por aqui 144 vamos ver se ele vai se ele vai conseguir limitar a 144 falar ele já eu já limitei ele em cento agora ele deu certo de 144 ó eu vou colocar aqui tá pessoal uma uma resolução vou colocar 500 uma resolução não fps exorbitante que o jogo não ia chegar nisso né vou dar um jogar aqui para gente ver vocês viram que eu limitei ele a 40 ele limitou e deu ruim tá pessoal é pessoal se eu colocar 500 aqui ele fica tudo em tela preta tá lhe dá ruim eu vou abaixar aqui para 200 e ele fica em modo janela isso que eu achei muito estranho 160 150 ele nem chegou a 200 tá bom pessoal então cara eu acho que isso aqui deve funcionar muito bem no steam deck mas aqui sinceridade eu não vi eu não vi muita diferença tá se você der no no terminal esse comando aqui ó é que nem eu disse o meu hardware pessoal eu não vejo necessidade disso eu gosto de jogar nativão vamos abrir agora aqui o lutris que foi o que ele pediu rapidinho rapidinho esse aqui é sem muita crise né bom pessoal eu abri o 171 aqui se vocês conhecem esse jogo ele tem lá na steam lá é o gta brasileiro né eu acho tá bom ó o campinho de futebol aqui esse jogo aqui tá tudo muito alto tá pessoal vocês estão vendo ali ó no fps rodando 100 de 90 a 100 fps tá eita por já polícia já tá chegando aí ó ó os homens aqui ó ó aqui no lutris é bem mais simples eu vou colocar aqui ó em configuração opções do jogo e aí eu tenho aqui uma parte ó deixa eu aumentar aqui eu tenho uma parte aqui de games corpo onde eu posso habilitar isso aqui só vai funcionar depois que você instalar o game scope no seu sistema tá bom você pode habilitar o hdr experimental e eu não tenho hdr né então isso opa isso aqui pro steam deck né steam deck tem hdr é relative mouse e modo não sei o que que é isso também e output resolução a resolução de saída que eu quero não é isso a saída da resolução que eu quero e a resolução do game vamos vamos supor eu quero que o eu quero que a resolução saia 1080 né a saída que vai sair para o meu monitor mas eu quero que o game rode a 1280 por 720 né ou 1368 vou colocar aqui o o modo em tela cheia é esse isso aqui no lantres eu acho melhor tá do que na steam né só acho que dá mais opção o fsr level aqui você teria que pôr um algum comando que eu não sei teria que procurar lá no no teria que pesquisar aí tá pessoal eu não pesquisei não sei o frame time linear o frame rate limiter eu vou deixar sem vamos ver aqui ó eu vou salvar e eu vou abrir o jogo novamente olha só que legal né pessoal você já viu que ele já aumentou minha tela e aí ele me deu esse comando aí ó então vamos lá pessoal já deu ruim aqui o jogo não abriu alguma configuração ruim que eu fiz errado aqui ou tipo tinha saída eu acho que é isso cara eu vou colocar aqui vamos colocar aqui 1280 por 720 que eu acho que é mais a padrão né vou salvar aqui vamos ver se ele vai de novo não outro jogo que a gente pode tentar aqui é o need for speed underground deixa eu ver aqui é aqui é esse mesmo e aí a gente pode tentar aqui né habilitar o game scope a resolução de saída 1080 e a resolução de entrada vou salvar bom esse aqui ele não deu erro eu vou fechar tá pessoal porque esse jogo não pega o mango root eu vou falar para você né e o golf of tsunami cara eu vou tentar esse cara aqui vou mudar aqui para o proto ge e vou habilitar aqui o game scope vou colocar 1080 e vou colocar 1270 720 vamos salvar e vamos abrir para ver e pronto pessoal ele abriu você já perceberam que tá meio meio grande né vou colocar a opção ele ficou em tela cheia ele tá aqui ó 1280 então jogo o jogo tá em 1280 mandando teoricamente taxa de 4 está desativado isso aqui escala da resolução dinâmica do jeito que eu tava jogando tá eu vou colocar aqui olá ele tá dizendo que tem um vulcan ruim não tá indo tá pessoal então eu vou fazer o seguinte aqui só para vocês verem vou desabilitar vou salvar e vou abrir você ver que o jogo funciona pelo menos ele funcionava o pessoal minha opinião tá vamos lá tá vendo o jogo abriu e fechou é mas o jogo abre tá bom é quero ter eu vou mudar aqui ó eu não sei porque esses negócios tá ficando voltando e vou abrir ele aqui de novo o jogo tem que funcionar para vocês verem minha opinião se o jogo é antigo ele vai rodar bem na sua máquina concorda é se o jogo é antigo ele vai rodar bem na sua máquina não sei que você esteja com uma máquina né muito antiga mas teoricamente se o jogo é antigo ele vai rodar bem na sua na sua máquina se o jogo ele é um pouco mais novo a maioria dos jogos hoje já tem a tecnologia do FSR do DLSS então se ele já tem você vai poder usar e você vai poder usar essa tecnologia no jogo o cara e tá bom só o jogo abriu aí não vou vou estender muito já estendi demais eu vou colocar aqui vou habilitar de novo só para vocês verem vou colocar vou setar as resoluções agora e vamos ver se ele vai dar o erro também né então assim a minha opinião olá ele deu o erro já deixa eu ver não só que ele vai abrir fechar beleza o jogo abriu dessa vez em esse jogo também não funciona o game mod ou o mango rude tá bom pessoal esse cara não vai funcionar o mango rude não tá funcionando mas aí ó jogo tá bonito tá correndo bem aqui no lance é bem mais prático que você habilita e desabilita ele aqui ó e você pode pôr algumas opções aqui e limitar o o o o frame time vocês viram que na steam eu não consigo deixar o ele limita a 60 eu tenho que ser tal o fps que eu quero porque na verdade o pessoal eu eu creio que esse game scope ele foi feito exclusivamente pro pro steam deck lá e deve funcionar bem né sinceridade eu não vejo a necessidade de usar uma máquina assim aquele jogo lá o biomutante que a gente aplicamos vocês viram que a diferença foi muito pouca primeira vez que eu mexi com o game scope tal eu não tinha mexido antes foi minha primeira vez e eu mostrei tudo aqui na prática para vocês tá pessoal eu não testei nada antes eu não aprendi nada antes enfim para mostrar aquele vídeo bonito né que é muito bom muita gente faz aí só vai lá filma e só coloca as partes que funcionou e tal então eu fiz o vídeo aqui na íntegra e a primeira vez que eu tô usando isso porque como eu disse no começo eu não sinto a necessidade de usar essa tecnologia para mim não faz diferença o hardware que eu tenho enfim tá bom sol então tire suas próprias conclusões e faça seus testes essa é a melhor forma de você ver se alguma coisa funciona bem ou não se ela vai fazer alguma diferença para você ou não e se você gostou desse vídeo foi útil para você se inscreva no canal ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like você também pode compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais desta forma você vai estar ajudando o canal a crescer vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e aí